Um dos maiores ídolos da história da Fiorentina, o ex-atacante argentino Gabriel Batistuta prestou uma homenagem a David Astori, meia italiano que morreu no último domingo por conta de um mau súbito. Batistuta que jogou pelo clube italiano entre 1991 e 2000 onde fez mais de 200 gols, escreveu uma carta bastante emotiva, divulgada pela agência de notícias Ansa Itália. O funeral do capitão da viola aconteceu nesta quinta-feira em Florença e reuniu milhares de fãs e astros do futebol. Eu estou do outro lado do mundo, mas eu gostaria de estar em Florença para dizer adeus a David e com o meu povo. Quando a notícia da morte do capitão chegou, tive a mesma reação, eu fiquei chocado, sem palavras, por uma morte sem resposta. Batistuta fez história pela Fiorentina e prestou homenagem ao capitão da viola encontrado morto, foto, AFP. Mesmo sem conhecer o ex-capitão da Fiorentina, Batistuta deixou claro a admiração de todos que conviveram com Astori. Um jogador de futebol que morre dormindo é inexplicável, inaceitável, um trauma que afeta a comunidade e, em particular, o nosso mundo. Não conheci David pessoalmente, mas meus amigos da Fiorentina sempre o tinham em mente. No campo falavam de classe e habilidade, mas sua grandeza era ainda maior. Eles me disseram que sempre estava ocupado em silêncio com tarefas solidárias e caridade no vestiário. David foi um exemplo absoluto. Funeral de Astori nesta quinta-feira em Florença Foto, Reuters, Batistuta expressou o respeito por Astori ao compará-lo a Giancarlo Antonioni, capitão da Fiorentina nas décadas de 70 e 80. E deixou uma mensagem final para a família do ex-jogador. Eu sempre pensei que a história roxa era de um único capitão, meu amigo Giancarlo Antonioni, de agora em diante, sempre teremos dois para sempre. Vamos tentar honrar a memória de David o melhor que pudermos e apoiar Francesca, Vitória e sua família. Um abraço a toda a Fiorentina e um beijo a Florença. Chiellini foi um dos ídolos no funeral Foto, Reuters, Astori foi encontrado morto no quarto do hotel em que a Fiorentina estava concentrada, em Udini, no último domingo para enfrentar a Udinese. A perícia demonstrou que o jogador foi vítima de um mau súbito, uma parada cardíaca por causas naturais. Entretanto, a promotoria da cidade apontou que o caso pode ser enquadrado em homicídio culposo, uma vez que o jogador não foi socorrido. A rodada do campeonato italiano no último domingo teve seus jogos adiados por conta do luto pela morte do jogador. A Fiorentina e o Cagliari, duas das equipes em que Astori atuou na Itália, decidiram aposentar a camisa 13 e em homenagem a Astori. A Fiorentina e o Cagliari, duas das equipes em que Astori atuou na Itália, decidiram aposentar a camisa 13 e em homenagem a Astori atuou na Itália.